O seu pai, que a gente, eu adoro o seu pai, ele é um grande músico e tal, como é que foi pra ele criar vocês, de repente, assim, pum, sozinho? Eu sei que ele deu muito bem conta. Eu acho que ele seria o cara mais habilitado a responder isso do que eu. É, pois é. Eu acho que ele seria a pessoa mais habilitada pra responder isso. Mas eu digo, pela minha experiência, que se eu me visse na situação dele, eu ia literalmente estar sem pai nem mãe. Mas eu não sei, eu confesso que essa pergunta eu nunca fiz pra ele, na verdade. Porque o trem na vida passa muito rápido. Quando você vê, você já tá com 18, com 20, com 40 e já passou tudo. E a gente sobreviveu a isso. Não, e assim, ele fez um belíssimo trabalho, né? Porque vocês todos são... Acredito que sim, acredito que ele tenha só motivos de orgulho. Não de arrependimento. Legal. A Rafaela tá com 12 anos, né? Sim. Vi em várias entrevistas que você deu quando ela era pequenininha, que você, não, vamos ver, vamos deixar rolar e tal. E eu já dei uma conversada com ela, ela tem um grande, uma grande aspiração musical. Como é que você vê isso pra sua própria filha? Olha, pode parecer mega clichê, mas a minha resposta é a mesma que a minha mãe deu quando perguntaram a mesma coisa pra ela. E eu acredito que se perguntar pro meu pai vai vir a mesma resposta. Quero que ela seja feliz e faça o que ela tiver afim. Hoje, se a aspiração dela é musical, eu vou ficar feliz. Se ela estiver feliz. Agora, se no meio do processo ela descobrir outros caminhos aonde aplicar a música que não seja efetivamente no meio musical, e isso completar ela, eu vou ser feliz igual. O que eu lamento não é ela. O que eu lamento é o mundo que vem se criando em volta dela. Mas isso não tá na nossa mão. A gente tenta fazer o melhor. Agora, em relação às escolhas dela, só que ela seja feliz e que ela se divirta da mesma forma que eu me divirto fazendo o que eu gosto. Se vai ser na mesma profissão, não sei. Eu não faço, eu não fico torcendo, confesso que eu não fico torcendo pra que ela seja A ou B. Eu quero que ela, o que ela fizer, que ela faça feliz e leve e se divirta. Mas ela já canta? Em casa? Ela faz um monte de coisa. O universo que nós vivemos, ele é muito, como é que chama isso? Você fica muito super exposto a tudo isso. Então, automaticamente, você reflete isso. Agora, pra onde isso vai, leva um tempo. Eu fui aparecer efetivamente, fui demonstrar, eclodir com todas as minhas vontades com 14, 15 anos. Antes disso, era uma mistureba danada de um monte de coisa. Entendeu? Então, é muito difícil você cravar alguma coisa. E mesmo assim, teve gente na minha família, teve membros da minha família, que foram descobrir a música efetivamente como um meio de vida, tudo, muito mais tarde, com 20, 20 e poucos anos. O João Marcelo, fazendo várias participações em TV, inclusive ele fez o do Fo, ele era o jurado, né? Você gostaria de ter algum programa em televisão? Você não pensa nisso? Ou se aparecer tudo bem? O que você acha de participações, assim, em televisão? Eu não faço plano nenhum desse tipo. Eu gosto... Eu tô aqui, entendeu? O famoso, tô na pista. A Patrícia, a Fano, é a sua esposa, companheira, produtora. O que você acha que vocês tendo essa relação unida, esse amor, né? Pelo trabalho. Isso você acha que funciona melhor ela estando envolvida junto com você? Ou você acha que isso depende muito da... Depende muito do casal, do quanto ele consegue, do quanto esse casal consegue sintetizar tudo isso. E é muito particular, não tem regra. Você não consegue emitir um parecer sólido. Ah, sim, damos certo por isso. A gente dá certo porque a gente dá certo. E pode amanhã deixar de dar certo e voltar a dar certo. Ou um dia a gente não se encontrou na vida trabalhando juntos. Ela trabalhava em outra coisa. Então, foi uma circunstância da vida. Um dia a gente decidiu abrir uma produtora e trabalhar junto. Então, foi uma circunstância que a vida propiciou que a gente comprou. E se amanhã eu decidi ir para um outro empresariamento e ela resolver abrir uma loja de muffin e todo mundo estiver feliz, sejamos felizes, entendeu? O que importa é que, assim, é lógico que você está a 50 centímetros de todas as resoluções e decisões da sua carreira, isso facilita muito. Você não depende de um WhatsApp, entendeu? Você está ali perto e você consegue acompanhar. E eu gosto de acompanhar. Mas você também, da mesma forma que você está perto de todas as condições do seu trabalho, você está perto de todos os problemas, você está perto de todas as discussões, os desgastes surgem de uma forma muito mais natural e muito mais intensa do que de outras pessoas. Então, por isso que não tem regra. Tem gente que consegue tirar disso e fazer uma limonada. Tem gente que dura seis meses. Então, assim, regra e fórmula não existe. Vem dando certo há quase 20 anos. Mas se ela quiser abrir uma loja de muffin, está tudo certo. Eu ia, inclusive. Pedro, futuro, vamos lá. O que você tem programado para esse ano? Quais são os seus próximos projetos, discos? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, eu tenho muita coisa na cabeça, mas eu não... Eu não fico reverberando, porque muitas coisas não dependem só das nossas vontades, né? Depende de uma série de conjecturas e de conjugações. Mas eu quero muito criar muitos conteúdos, quero enveredar em áreas de produção também, não só da minha carreira, mas da carreira de outros artistas também. Acho que eu tenho, depois de quase 25 anos de carreira, acho que eu já tenho uma bagagem boa para ajudar muita gente. Isso é importante. Isso vem mexendo com a minha cabeça de poder contribuir, ajudar outros profissionais. Então, por um lado, eu quero produzir muita coisa ainda. De um outro lado, eu quero poder contribuir de alguma forma para o sistema. E eu não sei. Eu estou plantando muita coisa. E eu espero que esse ano as coisas realmente comecem a surgir de uma forma mais plural. Eu não quero pensar minha carreira mais só como uma coisa... Um artista que grava um disco, que canta e faz um show. Eu queria que fosse uma coisa um pouco mais completa. Tá. Beleza. O pessoal pode acessar seu site, né? Sim. Que é www.pedro.com.br. É livre e não paga nada. Para ter as informações, inclusive, de agenda, né, Pedro? Isso, pedromariano.com e em todas as plataformas digitais. Estou presente em todas. O melhor cantor do Brasil, segundo o João Marcelo. É. Ele é suspeito, mas tudo bem. Obrigada, Pedro. Obrigado a você. Obrigado.